Já temos uma criatura morta aqui. Vamos devorar, né? Claro, porque é alimento. Aí, perfeito. A nossa Rex ainda tem que evoluir bastante. Ela tá meio pequenininha. Já vou começar a minha exploração aqui. Eu vou ter que cuidar também porque, como a gente ainda está em evolução, infelizmente a gente não é tão poderoso. Mas eu acho que dá pra lutar contra aquele ali, ó. Uma nova criatura. Parece herbívora. E vai ser ela mesmo que a gente vai eliminar. Já vou chegar aqui dando uma mordida. Toma. Será que eu vou conseguir sobreviver? Batalha lendária de Tiranossauro versus... Sei lá, seria... Monquilossauro? Tem ali um rabinho, ó. Eita, nossa! Mais um! Caraca! Quase que a gente morreu aqui pra esse projeto de Anquilossauro. E vamos tentar eliminar mais dois para conseguir um pouco mais de DNA. Tá todo mundo correndo da gente. Tô me sentindo aqui atrás dos galimimos. Toma, peguei. Aí, ó. Vem aqui. Ah, não vai fugir. Ah, vai ser esse aqui, ó. Separei ele do grupo. Aí, mordi. Não tá pegando, velho. Vem aqui, opa! Toma. Aí, consegui. Mais um golpe agora. Já era. Vamos comer. Já dá o grito da vitória, né? Clássico. Infelizmente, eu vou ter que acabar com esses pequenininhos. É o jeito. Ah, lamento, meu amigo. Lamento. Agora, 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 agora. Toma, acertei. Vamos eliminar. Já vamos conseguir e... Foi. Perfeito. O outro se foi, lá. Vamos voltar agora para dar uma olhada em volta do ninho para ver se tem alguma carcaça ou alguma peça que a gente pode liberar. Para evoluir um pouco mais a nossa criatura. Geralmente, nos ossos e fósseis que estão espalhados por aqui, a gente consegue alguma coisa. Eu dei uma vasculhada aqui e, infelizmente, não tem nenhum esqueleto aqui em volta. E falando em esqueleto, tem um bem ali, ó. Não tinha visto? É perfeito para a gente pegar mais algumas peças. Ó, tá bem aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Consegui uns braços. Tá, eu vou pegar um pouco mais. Aí, depois, a gente evolui. Temos muito ainda para o que evoluir. Deixa eu ver. Ó, tem dois de ataque. É fortinho, até. Eu acho que eu vou ter que evoluir um pouco antes de eu conseguir explorar de fato em volta. Porque, à medida que a gente vai avançando, novas criaturas mais fortes vão aparecendo. Caraca, olha esse ninho aqui, ó. Será que é amigável? Olha que criatura bizarra que tem aqui. Opa, e aí? Tudo bem? Só estou de passagem. Aproveita que eu não estou com tanta fome assim. Estou dando uma de explorador por enquanto. Eu tinha visto um por aqui, ó. Cadê? Ué? Beleza, né? Eles são fortinhos? Eu acho que dá para conseguir eliminar um deles. Aqui, encontrei. Achei. Estava escondido. Vamos lá, desenterrar. Beleza. Eu acho que dá para a gente pegar esse aqui que está desprevenido. Já estou começando a ficar com fome. Então, vamos atacá-lo. Toma. Estou dando uma mordida. Se ele for muito forte, a gente recua. Não, acho que dá. Infelizmente, o alfa a gente não vai conseguir eliminar, né? Mas esse aqui dá. Se a gente pegar aqueles que têm pouca vida... Ó, faltou mais dois agora para conseguir 20 ddna. Perfeito. E aí, assim, a gente já evolui um pouco. Ele está fugindo, velho. Volta aqui. Nossa, está escapando legal. Vem, filhotinho. Toma, peguei. Aí, vai cair. Beleza. Meu Deus! Tanto isso, o outro, em vez de ajudar, saiu correndo. Só mais um pouco e... Foi! Perfeito. Vamos recuperar a vida e já ir para cima daquele lá que fugiu. Ó, aqui tem mais uma peça. Vamos aproveitar. Pronto, perfeito. Deixa eu ver onde é que ele está. Está ali, ó. Escondido no meio do mato. Vai ser tu, garoto. Ah, não adianta. Não tem clemência aqui. Vem. Acertei. Aí, ó. Maravilha. Ih, aqueles lá já são mais fortes, pelo que eu estou vendo daqui. Parece que são mais evoluídos. Aí, mais um pouco. E... Terminamos. Conseguimos. Ó, a gente come aqui, ó. E já evolui um pouco na cadeia alimentar, até. Espera aí para ver que eu não recuperei. Agora sim. Vamos lá. Tudo bem, estou com nove de vida, mas a gente consegue recuperar melhor no ninho. Aí, vamos lá. Acasalar aqui. Fazer a dança de acasalamento da Hex. Mas olha que bonitinho. Eu sei que, na verdade, as criaturas, geralmente, no começo da evolução, elas saem levemente quadrúpedes. Se não, quadrúpedes. Mas aqui, a nossa Hex, ela é alienígena. Então, o parâmetro é diferente. Eu já vou começar aqui a alongar um pouco, né? Deixar meio que num formatinho mais parecido. Deixar levemente mais alto. Dá para a gente tirar essa boca aqui e colocar uma com mordida nível 3. O que é muito bom. Assim, a gente vai ficar mais forte. Acho que dá para tirar esse olho aqui e deixar um olho mais aterrorizante. Aí, ó. Agora sim. Os bracinhos agora dão espaço para um braço um pouco mais alongado e mais... Eu acho que não tão evoluído assim, né? É, vai ter que ser esse aqui, galera. Não tem muito o que fazer. Vamos deixar já na tonalidade da Hex, que é um cinzinha, né? Mas para não ficar tão agressivo, eu vou deixar dessa cor aqui, ó. Aí, depois, na próxima evolução, ela já começa a ficar mais cinza. Porque a Hex, na verdade, ela é meio marrom acinzentada, se não me engano. Bom, assim está bom. E nasceu aqui a nossa Hex. Maravilha. Levemente mais evoluída. E vamos seguir viagem. Vamos tentar encontrar alguma coisa para a gente. Eu sei que... Aqui, ó. Eu sabia? Tinha algumas lesmas aqui em volta. Aí dá para batalhar legal. Ainda na mordida, mas não tem problema. Ih, muito fácil. Muito fácil. Pronto, já caiu uma. Vou pegar esse aqui, ó. Ih, a velocidade que a gente está também é sinistra. Nossa, o jeito que ele está escapando... Calma aí, calma aí, calma aí. Volta aqui, volta aqui. Peraí, peraí, peraí. Aí, ó. Nossa, estou empurrando quase, cara. Conseguiram escapar de nós. Só vou voltar aqui e recuperar um pouco da vida. Eu sei que... Aqui ficou a carcaça para trás, né? A gente pode comer. Recuperar a vida. E já começar um novo confronto, tipo esse aqui, ó. Vamos lá. Acertei. Beleza. O bom é que a nossa mordida está muito forte. Então dá para enfrentar estes carinhas aqui de nível baixo facilmente. Nossa, olha só aquilo lá. É um tatu jurássico. É uma preguiça gigante. Eu acho que vocês erraram de era, hein. Só acho. Tem um escondido aqui no meio do mato. Acho que eu não te vi. Toma. E é o líder ainda. Muito bom. Batalha contra o Alpha. Vai cair. Não vai sobreviver a gente. Mais algumas mordidas e... Já é. Perfeito. E a gente conseguiu evoluir o nosso cérebro um pouco mais. Nos tornando um dinossauro mais inteligente. E eu acho que a gente pode virar um raptor, né? E não um tiranossauro. Não que o tiranossauro não fosse inteligente, né? Não foi isso que eu quis dizer. Desculpa aí, fã. O quê? O que foi que você disse? Aí, perfeito. Já me alimentei. Estamos com 15 de vida. E eu já vou chamar um aqui para a gente dar um rolê. Já que a gente ainda está em fase de crescimento, né? No início ali da criação ainda... O cara me deu um oi. A gente pode começar... É tipo um nanotirano, sabe? A gente pode andar em dupla, em grupo. Deixa eu ver quem que eu vou chamar. Claro que um forte, né? Aqui, ó. Vamos lá, vem comigo. Dá um grito. Aí, ó. Perfeito. Conseguimos um amiguinho. Que isso? Está se insinuando para mim aqui, ó. Está fazendo uma dança de acasalamento para mim. Calma, ainda não. Ainda não. Temos que pegar algumas peças para evoluir. Ok, já está aqui com nós. Maravilha. E eu acho que a gente vai descansar agora. E, bom, vamos ficar para um próximo episódio. Eu espero que tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. E, daqui a pouco, a gente explora novamente. Já tem uns migrando lá no fundo. O que é aquilo, velho? Aquilo sim é alienígena. Olha, só tem uns raptor já. Mas vamos encará-los depois. E, por favor. Obrigado.